Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Renato Romão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Se você ainda não é inscrito no meu canal, procura lá youtube.com.br renatoromão para você se inscrever, para você ficar por dentro das novidades. Espero que você goste desses vídeos e deixe também o seu feedback do que você está achando, o que você quer de vídeo para o futuro também, para você ficar por dentro sempre das novidades, das ferramentas da Microsoft. Bom, o vídeo de hoje é para tratar um pouquinho sobre como que você consegue trazer o Power Virtual Agents para dentro do SharePoint, que é uma ferramenta da Microsoft também, o SharePoint Online. E aqui eu tenho um exemplo, é só um exemplo fictício, não são dados reais, são dados obtidos da internet, de sites oficiais, sites disponibilizados publicamente. Então eu peguei algumas informações e customizei esse meu site do SharePoint, super simples, e eu criei esse chatbot, basicamente o que acontece? O Power Virtual Agents, ele é uma ferramenta de chatbot, que a gente consegue desenvolver chatbots, né? Sem código. Porém, para a gente conseguir colocar dentro do SharePoint, dentro do Microsoft Teams, a gente tem algumas customizações, às vezes, que a gente tem que fazer para deixar personalizado para o nosso cenário. E nesse exemplo que eu quis fazer para vocês, eu desenvolvi esse código e liberei para a comunidade, inclusive, vou deixar o link aqui nos recursos, na descrição do vídeo também, para você saber mais sobre como que funciona, como que você pode fazer a instalação, o passo a passo, que é um pouquinho mais trabalhoso, né? Mas basicamente foi um artigo publicado lá no site, no blog oficial do Power Virtual Agents, que aqui tem o pacote que foi utilizado, a gente tem algumas tecnologias utilizadas, né? SharePoint Framework, Fluent UI, o Zeta React e TypeScript para fazer o desenvolvimento, mas você não precisa saber o que foi desenvolvido, porque já tem um pacote pronto para você. É simples, você consegue vir aqui, fazer o download desse pacote aqui, é um pacote que você consegue baixar para você, consegue pegar ele no seu computador, depois tem o passo a passo de como que você pode fazer a publicação dentro do SharePoint, como que você pode disponibilizar esse mesmo pacote para dentro da sua intranet corporativa, dentro do SharePoint, e basicamente depois tem o passo a passo de como que você pode adicionar. E algumas coisas que eu fiz para facilitar a sua vida, porque muita gente fala, ah, eu quero ter um chatbot dentro do meu SharePoint, mas eu não quero ter que customizar, eu quero que só adicionar ele lá, porém você tem uma certa limitação de você colocar um ícone aqui no canto, você até consegue colocar o chatbot aqui dentro, mas ele vai ficar sempre fixo ali dentro do SharePoint. E a ideia é criar um componente onde você não precisasse ter o trabalho de desenvolver alguma coisa. Eu criei esse íconezinho que fica aqui e é customizado, você pode pegar a imagem, eu peguei uma imagem pública da internet, mas você pode pegar qualquer imagem e colocar desde que seja no padrão, para ficar bonitinho. A partir do momento que você clica, ele abre o chatbot dentro do SharePoint mesmo, com informações fictícias, são informações obtidas da internet também, aonde ele dispara a conversa com o meu chatbot. Então ele automaticamente vai iniciar uma conversa e vai falar, ah, como que eu posso te ajudar? O mesmo comportamento que ele teria dentro de qualquer outro chatbot. E como que eu faço isso? Como que eu configuro tudo isso? Porque basicamente eu fiz o desenvolvimento, você vai fazer a instalação e aqui nessa documentação que eu vou deixar para vocês, depois que você fizer a instalação, é tudo documentação, clica aqui, adiciona aqui, clica aqui e adiciona aqui, sem código nenhum. Você consegue configurar aqui, tem até alguns exemplos que eu peguei, esse ícone e essa imagem eu peguei aqui de um site oficial do governo da Índia. Então tem um chatbot aqui, eu peguei o mesmo ícone, só troquei o chatbot, o comportamento dentro dele, criei um chatbot para mim e customizei, mas é super simples de você fazer. E tem um vídeo demonstrativo aqui também, caso você queira ver como que está funcionando, mas basicamente eu fiz a demonstração clicando aqui e fazendo a configuração por trás também. Porque basicamente nós temos dentro da edição do SharePoint, todo o componente desenvolvido para as páginas novas do SharePoint, o SharePoint Modern, nós temos algumas customizações por trás, que são webparts, que nós conseguimos customizar. Então aqui eu deixei preparado para vocês colocarem algumas informações, como bot id, nome do bot, qual que é o logotipo, que é o íconezinho que vai aparecer na parte de cima, qual que é a imagem que vai aparecer ali no canto direito. Então dá para você customizar como que você quer o seu chatbot para que ele apareça aqui no canto e na hora que você clicar nele, ele interage abrindo aqui e já conversando junto com o seu chatbot. É legal que ele já pega o tema padrão do SharePoint também, o tema primário, então se você colocar uma cor diferente dentro do seu SharePoint, ele vai se readequar automaticamente. Se você quer mais novidades também sobre como que você de repente pode customizar para dentro do Proost ou alguma coisa assim, deixe seu feedback, manda sua mensagem para mim. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e esse componente que eu desenvolvi, eu vou deixar o link para você conseguir fazer mais coisas com isso. mas se você quiser pegar essa documentação e quiser instalar dentro do seu SharePoint, é super simples, tem o passo a passo de onde você pode pegar as informações, informações necessárias, mas o que é legal é que vai te ajudar a colocar esse mesmo chatbot dentro do SharePoint para te ajudar a trabalhar com a sua intranet corporativa ou colaborativa com o Power Virtual Agents. Espero que você tenha gostado e se você gostou, deixe seu gostei lá no vídeo no canal do YouTube e também se inscreva lá no canal para você ficar por dentro das novidades. Te vejo e um abraço, até mais!